E aí E aí I like you as your mess E aí Can't keep my dick in my pants E aí My bitch don't love me no more E aí She can't me out on life bro E aí That bitch don't wanna be friends E aí I give her this year I'm mad E aí Salve salve aí galera Biomodos aqui na Raios Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E hoje vou tá mostrando um aplicativo certo Não é jogo agora Não vou fazer live de jogo agora no momento É um aplicativo de ganhar dinheiro Bitcoin certo Está pagando Já vi um monte de prova de pagamento Aqui ó Microtab Você aperta nele Aqui né Vou mostrar como que foi o download dele aqui ó Você vem aqui na Play Store Pesquisa C Microtab Você vem perto de cima dele O meu tá escrito atualizar Eu vou atualizar ele aqui Tá pega agora é 30 e pouco CMB Vamos esperar aqui E quando terminar eu volto Aí Terminou aqui Eu vou clicar em abrir Vocês vão instalar ele pessoal Vocês vão instalar ele Apertei ali em abrir Primeiro não vai aparecer isso aqui no começo Não vai aparecer direto isso aqui no começo pra vocês Como ele funciona pessoal Ele se aperta aqui em cima Aqui vai tá fora parado Você coloca no máximo ele vai minerar pra você Pra minerar mais rápido Tem gente que não explicou isso pra vocês galera Tem gente que não explicou Não explicou De forma nenhuma Tipo Você pega Tipo Você tem um computador aí parado O celular da sua mãe Você conecta os dois Na mesma conta Você pode conectar na mesma conta Uns Cinco dispositivos Dez Tanto que você puder aí Você conecta a sua conta E vai minerar rapidão Aqui eu coloquei Tem dois Porque eu só tenho computador E o meu celular aqui Que eu tô usando pra gravar E também Tem esse programa de afiliado aqui Certo? Você pega Tal Vem aqui ó Copia o link E tal Envia no WhatsApp Facebook Twitter Instagram Envia a ponte Se você quiser Eu vou deixar o link aí na descrição Do vídeo do aplicativo Vocês pegam Instala Baixa E faz do jeito que eu te falei pessoal Baixa 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 no computador também E E vamos ajudando um outro Entendeu? Tem gente que Fura o usuário de vocês aí Vocês ficam se matando aí De tanto Fica minerando Não minera nada Olha aqui pessoal Já minerei tudo isso aqui 9000 9 99 547 De BTC galera BTC É muita coisa Pra mim é muita coisa Aí você vem aqui Tá? Vai Convida seus amigos Vai indo Vai indo Vai indo Vai indo Vai minerando Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado É nóis Tamo junto E Fui